Hoje é terça, 21 de março, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Internamente e externamente existem ali alguns pensamentos que são bem parecidos, né? Os torcedores que defendem que o Luiz Castro continue também administrativamente dentro do Botafogo é de que se o Botafogo tiver ali os reforços, o time pode evoluir bastante, já que o técnico ano passado conseguiu entregar algo a mais. Será que isso vai acontecer? Dá pra realmente acreditar que o Botafogo possa ter um futebol muito melhor se chegarem dois pontas com muita qualidade? Além disso, no Campeonato Brasileiro deste ano, quais são os bichos papões? Quais são as equipes que realmente estão muito acima do Botafogo? Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias que está em nome de Estrela Bet, que é parceira aqui do canal. Se você curte ali chamar os seus amigos, buscarem uma diversão na internet, a Estrela Bet, ela te entrega isso. Se você quiser, por exemplo, juntar ali um grupo de amigos e brincarem ali de fazerem palpites em diversos jogos, ela te entrega. De repente você olha, meu palpite é que nesse jogo do Botafogo a gente vai fazer quatro gols em um tempo. Você vai colocar lá e pode estar bem. Você pode chamar um outro amigo e falar assim, ó, nesse jogo da NBA o meu time vai ganhar e o seu vai perder. Você pode estar bem, pode chamar o seu amigo, a sua amiga, pra vocês darem sempre aqueles palpites marotos, moleques e serelepes. Se ainda você não fez um cadastro na Estrela Bet, o link vou colocar aqui na nossa descrição e eu tenho certeza que vocês curtirão bastante. É muito simples, intuitivo e eu tenho certeza que vocês curtirão demais. Entre na Estrela, ela é parceira do canal e eu recomendo. O campeonato brasileiro deste ano tem sido colocado por várias pessoas como aquele que será o mais difícil das últimas temporadas, né? Você tem todos os 12 grandes, mais equipes que têm ali as suas SAFs negociadas, como é o caso do Bahia, além de times emergentes como Atlético Paranaense e também Fortaleza e equipes que são sempre chatas jogando em casa, no caso de Coritiba e Goiás. Isso mostra que a diferença ali entre um time que vai lutar por uma vaga em uma competição internacional e uma equipe que pode cair será bem igual. Eu tenho falado isso constantemente aqui no nosso canal. Mas analisando o que a gente tem hoje no futebol brasileiro, quais são realmente as equipes que estão muito acima das outras? Aquelas que estão degraus ali bem acima. Que, por exemplo, o Botafogo com o time evoluindo, com o Luiz Castro melhorando o seu trabalho, entre outros pontos, que realmente serão melhores do que o nosso Botafogo. Eu vejo hoje o Palmeiras, que é a melhor equipe do futebol brasileiro, mesmo sem ter contratado jogadores para essa temporada. O time comandado pelo Abel Ferreira está ali no mercado atrás de alguns atletas para suprir ausências importantes. O meio-campo perderam Danilo e Gustavo Scarpa. E até agora não chegaram jogadores para estas lacunas. Porém, tem um trabalho muito bom do técnico português Abel Ferreira. E acaba minimizando todos esses detalhes. O time continua sendo, taticamente, a melhor equipe do Brasil. Você tem o Flamengo que individualmente é muito forte. Mas tem o trabalho de um técnico que está bem no começo. E está ali tropeçando, né? E é um time que hoje não passa muita confiança. Porém, tecnicamente, é muito acima. Você tem o Atlético Mineiro, que é um time que tem um baita de um elenco, mas também com o trabalho tendo o início do CUD. E ainda não está no nível que o torcedor do Galo, não está no nível lá em cima. Mas, tecnicamente, vai brigar na parte de cima da tabela. O Internacional, apesar de ter a sequência do trabalho do Mano Menezes, nesse ano, está ali tropeçando em algumas partidas, mas tem rodado bastante o elenco. É uma incógnita, mas é um time que eu acredito que também esteja à frente do Botafogo. E hoje eu vejo o Fluminense também como uma equipe à frente do Botafogo pelo bom trabalho do Diniz. Se o Diniz sair do Fluminense, aí eu acho que o tricolor pode cair muito de qualidade, porque o que difere a equipe das laranjeiras das demais é o trabalho do técnico. As outras equipes, todas estão no meio de um bolo. Botaf, até o Grêmio, que só perdeu uma partida, sim. O Grêmio tem um time titular bem interessante, mas é um elenco com muitos buracos. Não vejo o Grêmio hoje como um time fortíssimo para brigar ali lá em cima na tabela. Se você tiver ali, caso eles tenham poucas lesões, e seja um time que consiga jogar mantendo sempre a mesma formação, talvez eles possam ter essa possibilidade de lutarem na parte de cima da tabela. Mas caso contrário, não. Eu vejo o tricolor gaúcho como um time ali que vai ficar por uma vaga na Libertadores, mas de quinto para cima. Mostrando isso para vocês, entra no que eu quero emendar no segundo tema. São poucas equipes que hoje você tem muito fortes, trabalhadas tecnicamente e trabalhadas taticamente. O resto está no mesmo bolo. E aí que eu quero entrar numa conversa com vocês, tanto internamente e externamente, das pessoas que defendem a permanência do Luiz Castro, sempre são colocados pontos. E o principal é de que, com reforços, com os pontas, o time vai melhorar. Se Botafogo contrata dois pontas que são craques, a tendência é que melhore. Porque num jogo difícil, você manda a bola num craque, ele vai fazer uma jogada e vai ganhar uma partida como o Jeffinho fazia o ano passado. Fez isso em vários momentos. Como de vez em quando o jogo está difícil, o Marçal acerta um cruzamento na área de uma falta, e a gente acha um gol e a partida fica mais fácil. Então eu vejo muito isso, né? Taticamente, eu não acredito que a gente tenha uma evolução, que o Botafogo vire um Botafogo e ir com o Luiz Castro. Não acredito. Posso queimar a minha língua? Espero queimar a minha língua. Eu nunca quis ser o dono da verdade nesses quatro anos de canal. Eu estou sempre aberto a, se as coisas evoluírem, a gente fala assim, caraca, ainda bem que eu errei. Em relação à avaliação de um técnico, de um jogador. Rafael Marques acho que é o exemplo mais claro de que aconteceu isso com todos nós torcedores botafoguenses. Muitos de nós tínhamos o pensamento fora Rafael Marques e do nada ele vira o melhor jogador do Botafogo na temporada de 2013, há 10 anos. E com o Luiz Castro, ele permanecendo no Botafogo, eu não vou torcer contra e muito menos vocês. Só para a gente falar assim, ah, viu, tinha que ser demitido não. Tomara que ele fique e dê certo. E com os reforços que o Botafogo trabalha para que eles cheguem, que tem que chegar rápido, foi o que eu falei ontem, para não chegarem quase no final da janela, as contratações acontecendo, e sendo jogadores de qualidade, talvez isso melhore o time sim. Mas no meu ponto de vista, não na parte tática, e sim na parte do individualismo. Porque você pode ter um ponta, um cara que vai driblar e vai achar um gol improvável, que pode fazer uma jogada improvável. E depois o Botafogo, e o Botafogo tem uma coisa também que acaba funcionando. Quando algum gol sai rápido, o Botafogo consegue se fechar e jogar nas linhas, nas transições. E é assim que os times brasileiros funcionam. Então, no meu ponto de vista, com reforços, o time pode melhorar sim, o trabalho do Luiz Castro parecer para todos como melhor, por causa das peças individuais. Então, eu acredito que o time possa sim melhorar tecnicamente com os jogadores, e assim a gente ganha em jogos. Mas, taticamente, eu já não tenho essa certeza. Por causa... E ainda mais que o time... Ainda mais se for pensando num time propositivo, num time que amasse os adversários. Eu acredito que o Botafogo, com jogadores de qualidade, de repente a gente ganha em jogos ali numa transição e não tem nada de errado nisso. Eu falei agora há pouco dos times que eu vejo como os melhores do nosso futebol. Poucos deles sabem jogar com a bola nos pés. Muitos funcionam melhor na transição. E dane-se. Se a gente ganhar jogos jogando na transição, dane-se. Se o Botafogo chegar numa Libertadores jogando na transição, como nós chegamos em 2016, dane-se. Botafogo, eu não acredito mais. Eu acredito que com reforços, de qualidade, mesmo com o Luiz Castro, que a gente possa ter um up no time em relação à qualidade. E isso poderá nos dar pontos. Repito o que eu falei aqui no canal. Eu não mudo uma vírgula do que eu falei em relação ao elenco do Botafogo. Eu acho o elenco de qualidade. Eu acho que o elenco tem muito pra entregar e que está entregando muito abaixo do que pode fazer. Essa é a minha opinião. Eu quero saber a de vocês. Deixem o like, inscrevam-se, compartilhem. Gente, hoje, lá no Resenha com o TF, às 16 horas, um bate-papo especialíssimo. Especialíssimo. Comigo. Estarei ali conduzindo o Resenha com o TF, como host. E chamei dois parceiros interessantíssimos. Um, o Waldir Luiz, setorista das antigas, do Botafogo. E também o Bernardo Gentili, do Fogão Net. E tem mais um convidado que eu estou aguardando para ver se ele vai aceitar ou não. Talvez estejamos ali quatro botafoguenses falando sobre futebol no geral, das carreiras de todos que estarão participando. Mas sobre o momento atual do nosso clube. Aguardo vocês também às 16 horas no Resenha com o TF. Link aqui embaixo na nossa descrição. Inscrevam-se lá. Valeu, fui. Tamo juntos. Ao vivar, sim, vocês poderão participar pelo chat. Valeu. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma